Tron, o legado é uma continuação de um filme de 1982 da Disney chamado Tron. Que na época foi um filme bastante inovador, porque foi o primeiro a ter sequências inteiras feitas totalmente em computação gráfica. Que na época era algo totalmente inédito. Então agora vem o Tron Legacy, com toda a tecnologia atual, continuar aquele filme 28 anos depois de onde ele parou. Porque no primeiro filme, o criador do jogo vai parar dentro da máquina do jogo, dentro daquele mundo, de um lugar chamado The Great. E resolve ficar por lá mesmo. O primeiro ele ficou prisioneiro, mas depois ele ficou por conta própria, virou uma espécie de Deus no lugar. E agora o filho dele recebe um recado e vai lá, sem querer, parar naquele mesmo mundo de novo e encontra o pai. Mas o mundo está atualizado, é um sistema operacional, então está mais sofisticado e mais perigoso também. Então o filho vai lá tentar trazer o pai de volta. Basicamente essa história do Tron, que não avança muito em relação ao primeiro em termos de história, mas em termos de técnica é um filme espetacular. Como você não viu nada parecido até agora. E é um dos únicos filmes feitos em 3D que realmente vale a pena ser assistido, porque ele foi todo pensado para o ambiente 3D. Então você realmente mergulha naquele mundo, depois de alguns minutos, meia hora, 40 minutos de filme, você esquece que está vendo um filme 3D. E colabora muito para isso, além do visual, a atria sonora da dupla francesa Daft Punk, que criou, de certa forma, quase um personagem do filme. A música está totalmente ligada com o filme e te leva mais ainda para dentro desse mundo. Tecnicamente, como espetáculo, é um filme realmente muito bom, muito interessante e que te leva para dentro daquele mundo de uma forma como até agora só o Avatar tinha conseguido fazer, em filmes 3D. A música está totalmente ligada com o filme, em filmes 3D.